Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal Faz um vídeo diferente hoje, rapaziada Tô indo pro torneio lá do Pesqueiros Zoo, aqui em Curitiba É, eu vou tentar tá gravando alguma coisa pra vocês Aí desse torneio, tô participando Tô atrasado já Era pra começar às sete, agora é sete e meia, tô quase chegando Hoje tem premiação pra o primeiro, segundo e terceiro lugar Pra o maior peixe, pode ser traíra, black bass, dourado, tucunaré Ali também tem tucunaré A gente vai ali participar, né? Vamos ver o que dá Vamos ver se dá sorte de arrancar algum peixe grande ali hoje E é a primeira vez que eu vou estar participando de campeonato, torneio Então é bom poder Tá pegando experiência também, né rapaziada? Pra sentir como que é um campeonato Ver como que funciona E também tô trazendo conteúdo pra vocês aí também Beleza? Vamos lá então E aí, pronto E aí, pronto Eu Sim a já passi Ó, agora Eu já se desigou E aí, pronto Achei, pronto E aí... E aí, pronto E aí, pronto E aí sorte 27 então bora lá rapaziada vamos começar a pescar e vamos ver o que sai em um estanque menor aqui rapaziada foi a primeira traíra do dia não tava filmando o primeiro arremessinho pequena onde tem a pequena tem a grande aí a 36 rapaziada primeiro traíra doidinha vamos soltar ela aqui ó e aí rapaziada moleque Zinho é bonitinho rapaz ó vamos medir ele vamos medir ele vamos ver quanto que deu molequezinho cara molequezinho pequeno mas aí ó trinta e trinta e um ó trinta e um trinta e um cincuenta vou soltar ele aqui rapaziada aqui é lá você tem que tentar pegar um daquilo lá para tirar o primeiro lugar viu rapaziada saiu o marzinho aí ó aí ó aí ó aí ó 41 41 aí ó grisada ó segunda trairinha do dia faz a soltura aqui olha ó ai ó o bichinho são ó que sì ó ó ó ó ó ó ó E aí, gurizada, saiu mais uma, pequena, trairinha, saiu agora, vou mandar para a vida, calma, deixa ver, para a vida. Tchau, tchau.